A atriz mexicana Carmen Salinas sofreu danos irreversíveis na saúde, diz afiliado. A atriz Carmen Salinas, de 82 anos, teria sofrido danos cerebrais irreversíveis, sequela do derrame que sofreu na última quarta-feira, no dia 10 de novembro. A informação foi confirmada pelo afiliado da atriz, Jorge Nieto, para a jornalista Asucena Uresti, em um programa de rádio. O AVC tem danos irreversíveis. Não vai mais acordar, é o que nos informaram, disse Jorge por telefone. No Brasil, a atriz ficou conhecida por novelas como Maria Mercedes, Maria do Bairro, Preciosa, Abraça-me Muito Forte, Mundo de Feras, Meu Coração é Teu e mais recentemente em Triunfo do Amor.